Fala galera, aqui quem fala o Vagabes Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, nesse vídeo então, eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E é o seguinte, o primeiro assunto que eu separei aqui é sobre a loja de itens Ontem à noite foi lançada no jogo a nova skin do Peixoto, né, que já tinha aparecido aí no trailer do Arraia Negra como já tinha mostrado aqui no canal para vocês Essa skin, como dá para ver na tela, é da raridade rara, né, custa 1.200 Z-Bucks e se chama Peixoto Atlante, que é o Peixoto, né, com esse estilo todo da cidade de Atlântida que é a cidade do Aquaman, né, que muito em breve vai ser adicionada aí no mapa do jogo Então, tipo assim, essa skin é uma skin totalmente nova, não é um estilo para quem já tem a skin original do Peixoto na conta, ok? Mesmo assim, né, se você gosta bastante da skin do Peixoto, tá aí uma nova skin dele, né, que foi lançada ontem no Fortnite para você, né, poder colecionar na sua conta também E também lançou na loja a picareta do conjunto, né, que também é da raridade rara, custa 1.800 Z-Bucks a picareta dupla chamada Palitos de Peixe que eu sinceramente achei uma picareta bem bacana então se você curtiu ela, você pode estar comprando para combinar com a nova skin do Peixoto aí, manas E olhem só, hoje lançou no Fortnite o novo modo por tempo limitado chamado Payback No vídeo de ontem, eu comentei que esse modo iria ser lançado hoje e de fato isso aconteceu em português o nome desse modo é Hora do Troco, né, como dá pra ver na tela e ele foi lançado primeiramente na playlist duplas E olhem só a descrição do modo Batalhe pela vitória royale em um modo cheio de ação no qual a primeira equipe a conquistar a quantidade determinada de eliminações vence Quando um companheiro é eliminado, o jogador que o eliminou é marcado Elimine o inimigo marcado para ganhar o dobro dos pontos, pois é a Hora do Troco Ressurgimentos ao ser eliminado estão ligados durante toda a partida Jogadores têm uma Zadelta reinstalável Então tá aí, né, um modo totalmente novo lançado hoje no game Lembrando que os modos por tempo limitado estão ficando cerca de dois dias aí no jogo Então se você gostou muito desse modo diferenciado, aproveite enquanto ele se encontra disponível aí no momento E manos, agora mudando um pouco de assunto Eu quero falar sobre bugs Ontem, novamente, os redemoinhos foram desabilitados por conta de um novo bug Exatamente Olhem só o que a Epic Games colocou no Twitter Os redemoinhos foram temporariamente desabilitados enquanto resolvemos um problema Traremos uma atualização assim que eles forem reabilitados Tipo assim, os redemoinhos, desde quando foram lançados nessa temporada Eles vêm sofrendo com vários bugs, né Eu acho que eles ficaram mais tempo fora do jogo do que de fato dentro do jogo, tá ligado? Então assim que esse bug ainda for corrigido Eu atualizo vocês aqui no canal, né Mas no momento os redemoinhos não se encontram aí dentro do mapa do jogo Outro bug que eles comentaram no Twitter é a respeito dos dispositivos móveis Olhem só o que eles escreveram aqui Devido às competições futuras e um problema com a nova ferramenta de layout do HUD em dispositivos móveis Nós desativamos temporariamente a ferramenta nova para manter a integridade competitiva Nós reabilitamos a ferramenta de layout do HUD antiga até que isso seja resolvido Por isso, se você notou, né Uma mudança no layout do HUD no seu dispositivo móvel foi por conta desse motivo, ok? E, manos, olhem só, uma parada muito interessante também É sobre a atualização 14.0 Ou seja, a atualização do lançamento da próxima temporada Temporada 4 desse capítulo 2 De acordo com vazamentos, nessa última atualização massiva, agora 13.30 Já foi colocado em teste nos arquivos do jogo A atualização da versão 14.0 E, manos, uma parada muito importante É que já foi colocado nos arquivos As duas próximas atualizações massivas do jogo A atualização 13.40 Que vai ser a próxima atualização massiva ainda dessa temporada E a atualização 14.0 Que já é do lançamento da próxima temporada Ou seja, isso indica pra gente que essa temporada Vai ter somente mais uma atualização massiva, né Como acabei de falar Da versão 13.40 Então, tipo assim Essa temporada é pra terminar no finalzinho de agosto Ou seja, daqui basicamente um mês, tá ligado? E por conta desse vazamento Indica pra gente que essa temporada Não vai ser estendida O que é basicamente um milagre, tá ligado? Lembrando que a temporada 1 desse capítulo 2 Foi estendida em dois meses, tá ligado? Muito tempo A temporada passada Foi estendida em mais de um mês também, né Por conta do coronavírus e tudo mais Então, pelo jeito Essa temporada, de acordo com esse vazamento Da atualização 14.0, né Que já foi colocada nos arquivos do jogo Essa temporada não será estendida Ou seja, de fato Vai terminar no finalzinho do mês que vem Claro que até lá, né Não pode acontecer muita coisa A Epic Games pode acabar, né Estendendo essa temporada novamente Adiando, né O lançamento da próxima temporada Mas já fiquem cientes que essa temporada Tem uma grande chance De não ser estendida Uma parada muito bacana mesmo Mas por enquanto, né Claro, nada 100% confirmado Quando chegar mais perto Do lançamento da próxima temporada Eu atualizo vocês aqui no canal A respeito desse assunto aqui E galera, uma dica Que eu acho bem legal Falar pra vocês É sobre o guarda-chuva Customizável dessa temporada Bom, nessa semana foi liberado O último desafio, né Do manda-chuva Então você já consegue desbloquear Todas as customizações dele Só que tipo assim Eu percebi Que tem muitas pessoas na dúvida De como montar o guarda-chuva, tá ligado Já que são muitas paradas, né Pra você customizar Tem um pessoal, né Digamos que com dificuldade Em fazer um guarda-chuva bem bacana, né Que goste bastante Porém, olhem só que interessante Esse post publicado lá no Reddit Pelo usuário chamado Tom Ele comentou que ele também Tava muito na dúvida De como montar o seu guarda-chuva E ele acabou montando o guarda-chuva, né Que se parece bastante Com a skin da Yellow Jacket Que de acordo com ele Ele curte muito a skin, tá ligado Então tá aí uma dica bem bacana Se você tiver muito na dúvida E não sabe como montar o seu manda-chuva Você pode fazer o manda-chuva, né Muito parecido Com uma skin que você gosta bastante Porque vamos combinar aqui, né Que todo mundo tem aquela skin Que usa mais que as outras Então se você não sabe, né Como montar o seu guarda-chuva customizável Você pode deixar ele bem parecido Com a skin que você mais gosta De utilizar no Fortnite Assim, digamos que deixando o guarda-chuva Fazendo parte do conjunto da skin, né Enfim, achei uma dica bem bacana Pra comentar aqui com vocês E rapaziada, hoje, né Como a quinta-feira Foi liberado de manhã Os desafios da sexta semana Dessa temporada Então se você tiver alguma dificuldade Em resolver os novos desafios Dá uma passada aqui no canal, né Hoje mais cedo Eu já postei o vídeo Dando dicas para vocês Eu tenho certeza que o vídeo Vai te ajudar bastante E uma coisa muito interessante A respeito dos desafios dessa semana É sobre o desafio vazado Que seria para você Abastecer carros Lá na toca do gato Bom, eu tinha comentado com vocês Que esse desafio, né Foi vazado Na atualização dessa semana 13.30 Indicando que os carros, né Finalmente serão liberados Até hoje de manhã Mas esse desafio Acabou não sendo lançado Ou seja De fato, né Os carros vão demorar um pouquinho ainda Para serem lançados No mapa do jogo Pra gente poder dirigir, tá ligado Com certeza Muitas pessoas Inclusive eu Estão ansiosas, né Com essa novidade Mas vão ter que ter um pouco De paciência em relação a isso Porém, mas uma parada muito interessante É que os carros sim Vão ser liberados Até no máximo Semana que vem Porque eu já como mostrei No canal para vocês Tudo que tem relação com os carros Já foi colocado Nos arquivos do jogo Sons aí do galão de gasolina Sons da bomba de gasolina Dentro dos postos Animação de você Abastecendo os carros Tudo que tem relação com os carros Já está dentro Dos arquivos do jogo Ou seja É questão de tempo mesmo Para os carros Serem liberados Aí dentro do mapa do Fortnite Por isso se os carros Não foram liberados hoje Eles vão ser liberados Já nos próximos dias, ok? Eu sei que a galera Está um pouco frustrada Em relação a isso Mas lembrando que a Epic Games Nunca anunciou a data oficial Do lançamento dos carros Eram apenas vazamentos Tá ligado? Já tem um pessoal comentando Que os carros Vão ser liberados no sábado Que é quando ocorrem As mudanças no mapa Que a água vai diminuir Novamente também Então pode ser que até sábado Os carros vão ser liberados Mas uma coisa É quase certa Que até semana que vem Os carros sim Vão ser lançados Dentro do mapa do jogo O que resta mesmo É aguardar, beleza? Inclusive mais informações Foram vazadas hoje A respeito dos carros Olhem só De acordo com os leakers Vão ter três categorias de carros Carros pequenos Médios e grandes Possivelmente Os carros pequenos Vão ser os carros comuns Os carros médios As caminhonetes E os carros grandes Os caminhões Tá ligado? Alguma coisa do tipo Olhem só a vida De cada tipo de carro Carros pequenos 800 de ponto de vida Carro médio 1000 pontos de vida E carro grande 1200 pontos de vida O uso de combustível Carro pequeno 0.375 por segundo Capacidade máxima de 100 Ou seja Pra você esvaziar o tanque Você demora 4 minutos e 45 segundos Carros médios 0.5 por segundo Também capacidade máxima de 100 Então você demora 3 minutos e 30 segundos Para esvaziar o tanque E os carros grandes 0.75 por segundo Porém A capacidade máxima É de 150 E você também demora 3 minutos e 30 segundos Para esvaziar os tanques Então tá aí outra informação Bem interessante A respeito dos carros Beleza? E por fim Guris E o último assunto Que eu separei nesse vídeo É sobre uma possível Nova arma Que vai estar chegando Em breve Que tem relação Com a nave espacial Essa nave Já foi colocada No mapa No momento Ela se encontra Debaixo da água Lá perto do penhasco Praiano E eu já mostrei Pra vocês Aqui no canal Que dentro Dessa nave espacial Tem um astronauta Tá ligado? E olhem só Que interessante De acordo Com o Lycra Chamado Mangui Acho que é assim Que se fala Esse astronauta Vai utilizar Uma arma Totalmente nova Que pelo jeito Vai ser lançada No Fortnite Por enquanto Não é nada confirmado Mas logo em seguida Ele acabou vazando As estatísticas Dessa arma Que pelo jeito Está sendo desenvolvida Pela Epic Games Olhem só O dano da arma É de 37 Fire rate 4.4 E spray de 0.2 Tempo de recarga 3 segundos E tamanho do pente De 15 Ele comentou Que as estatísticas São bem parecidas Com o rifle De infantaria Então quem sabe Vai ser um rifle De infantaria Lendário Que vai ser lançado E vai ficar Com esse astronauta Aí perto Dessa nave espacial Claro no momento Não é nada confirmado Não é mesmo assim Eu achei um vazamento Bem bacana também Pra ser comentado Aqui no vídeo Com vocês Então fiquem espertos Porque quem sabe Esse astronauta Dentro dessa nave espacial Vai ser um tipo De capanga Que vai aparecer no mapa Muito em breve Que vai utilizar Essa nova arma também Mas então é isso Galera Espero que vocês Tenham gostado Aqui do vídeo Deixem nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui E é claro Se você gostou do vídeo Deixa o likezão maroto Porque não custa nada E me ajuda muito E também mande Para os seus amigos Que adoram saber Das notícias Novidades E tudo mais E para todo mundo Ficar sabendo Que possivelmente Essa temporada Não será estendida Já que a atualização 14.0 Já está sendo testada Nos arquivos do jogo Mas é claro Até o final Dessa temporada Pode ser que a Epic Games Vai novamente Adiar o lançamento Da próxima temporada Mesmo assim No momento Pelo jeito Essa temporada Não será estendida Uma parada Bem bacana Com certeza Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui